Os dois casos investigados pela Secretaria Estadual de Saúde surgem depois de mais de 80 anos sem suspeita de febre amarela em Pernambuco O primeiro caso é o de uma mulher de 37 anos Ela viajou para a cidade de Mairiporã, que fica na Grande São Paulo e já registrou vários casos de febre amarela Ela foi internada em um hospital aqui do Recife na semana passada O outro caso é o de um homem de 54 anos Ele é pernambucano, mas mora em Brasília Antes de vir ao Recife, ele passou pela Bahia uma área considerada de risco para febre amarela Nos dois casos, os pacientes já tiveram alta e passam bem Mas para confirmar ou descartar a suspeita os casos serão analisados pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará A hipótese diagnóstica deles, pelo quadro, pelo histórico deles é a gente considera fraca Um, porque o segundo caso ele foi vacinado Então, torna mais improbável ainda que seja febre amarela O outro, porque a paciente não passou por área rural não passou por área de mata Então, reiterando que não é descartado que só quem descarta o laboratório Mas a hipótese diagnóstica por nós é considerada fraca De julho do ano passado até o dia 14 deste mês foram confirmados no país 35 casos de febre amarela sendo 20 mortes Ou seja, mais da metade dos casos Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde considerou todo o estado de São Paulo como área de risco Recomendou ainda que quem for para o estado deve tomar a vacina Em todo o país, apenas seis estados não fazem parte das áreas recomendadas para prevenção contra a febre amarela Entre eles, está Pernambuco Mas o estado continua o trabalho de vigilância iniciado há quase um ano No estoque estadual, não falta vacina Agora, por questão de oferta e procura A logística de distribuição das vacinas é a responsabilidade dos municípios Então, o que tem que fazer é procurar a unidade mais próxima da sua casa e buscar a orientação de onde está tendo essa vacina naquele município em qualquer município do estado de Pernambuco No Recife, várias unidades municipais estão disponibilizando a vacina para quem vai viajar para áreas de risco Lucas foi até a Policlínica Valdemar de Oliveira em Santo Amaro para tomar a dose antes de voltar a São Paulo Está até difícil para tomar a vacina Tem filas dando um volto em Quarteirães Você veio para cá passar uma temporada? É, férias E aproveitou para tomar logo aqui? Isso Já Eliezer vai para a Bahia, no Carnaval O pessoal do próprio hotel que recomendou a gente tomar a injeção a vacinação Nem todos os postos oferecem a vacina É preciso consultar a lista no site recife.pe.gov.br Apesar da prevenção Pernambuco ainda não tem casos de transmissão como esclarece o secretário de saúde do Recife A gente sabe que o nosso conhecido Aedes aegypti que tem na cidade potencialmente pode transmitir a febre amarela mas essa transmissão pelo Aedes aegypti não acontece também desde a década de 1930 do século passado então a gente fica sabe que deve ficar atento as medidas de controle contra o Aedes aegypti devem permanecer porque a gente sabe do risco de dengue, chikungunya e zika mas o risco de introdução da doença na nossa região é pequeno e é por isso que as autoridades de saúde estão atentas na vigilância a gente sabe que o Aedes aegypti